Recado do telespectador, DDD3399111443 Olá Moniê, ô Bebiano Espero que o senhor fale de forma mais inteligível Pra eu poder compreender aqui direitinho Então talvez eu não entendi nada o que o senhor falou Saudade do Jairão, o tempo que o Jairão falava certinho né Não, vem pra mim com o Júnior se ele quer dar o recado dos muleiros agora Pode ser que eu dê o recado Não, vem lá, deixa eu dar o óculos Vou dar o recado Vou dar o recado pros muleiros aqui Aproveitar esse espaço aqui, viu Saulinho Recado do diretor, o diretor colocou do jeito que eu gosto, letra 26 É, mas eu vou colocar o óculos por segurança Segundo o encontro dos muladeiros Acontece nesse domingo em São José do Jacuri A saída é da fazenda do Zezé Duque No trevo pra cidade de Coluna Muita música boa e não tem hora pra acabar Abraço pra Cláudia Pimenta Madrinha do Buqueque Júnior Bem, ô madrinha Ó madrinha Separa uma mula mais reforçada pra carregar ele aí Que o filhado da senhora tá cuidando não É, madrinha do Júnior Buqueque já está com o Rômulo Cavalcante, dono do Búfalo Diferentão, lembra dele? O Júnior vai lá, o Júnior tira foto com o Diferentão São esperados muladeiros das regiões Freio Lago Negro, São Pedro Soaçuí e José Raidão Os muladeiros O ano que vem, todo ano acontece, o ano que vem vão lá na Monier Comprar uma mula pra gente Quanto custa uma mula? Do quê? De dois reais Recado do telespectador Vamos ver o que que temos Nosso Deus Comida Churrasco Sexta-feira Churrasco, vinagrete, arroz Ô, boa tarde, Nico Bora almoçar? Com certeza Aí na mesma hora que ele fala do almoço Você vem com esse negócio de dancinha Hoje é dia de dancinha, hein? Patrick Ih, o Gabigol Isso o Gabigol que não tem feijão, né? Tropeiro, Gabigol O churrasco é tropeiro, ó Isso é churrasco, rapaz Não é bife, não O cara temoso Ah, o bife Churrasco ou bife é a mesma coisa O bife você coloca ele na grelha e corta assim E vira churrasco Nossa, seu Deus Ah, tá bom, Bebiano Você tem que entender o que o senhor tá falando? Bom dia Sou a Maria do Bartur Malina Amo o seu jornalismo e acompanho lendo a Bíblia E cada notícia ruim que sai aqui Ela vai lá no Salmo 23 O senhor é meu pastor Nada me faltará Deitar me faz Aí outra notícia ruim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Assombra do Unipotente descansará Outro problema Prendeu com droga Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Ah, não sei o que, não sei o que É Fui preso Levando não sei o que Dentro de ônibus Que pra não ser aonde Foi contratado como mula Eu sou o caminho A verdade E a vida Assim Estou viúvo há sete meses E você e Deus São minhas companhias diárias Respeitem o balanço geral Respeitem o balanço geral Respeitem o que Deus pode fazer Na vida de um comunicador Você é mil Faz uma dança pra mim Ah, não É a melhor dança que eu vou fazer Até hoje Vou dançar Mais do que o Jackson